Fala galera, acabei de chegar em casa, exausto, dá pra ver pela cara eu acho. Bom, eu tava dando uma internetada na viagem, enquanto eu revezava com o Lucas, e aí eu vi alguém me defendendo, eu fui tentar entender mais ou menos o que que era, pelo que eu entendi, era alguém que tava falando assim, ah, que ele tá lá pra aparecer, que a Red Bull tá pagando ele pra tá lá. Deixa eu explicar uma coisa pra vocês, eu e o Chumbinho, a gente se ligou, eu liguei pro Chumbinho, o Chumbinho já tava pensando nisso, e falou, ah, vambora, vambora, a gente recrutou nossos amigos, a gente recrutou nossa equipe, a gente botou nosso jet ski, nosso equipamento, que é caro pra caramba, pra jogo, a gente botou tudo do nosso bolso, a gente gastou dinheiro do nosso bolso pra ir pra lá. A gente chegou lá, recrutou um monte de gente, a gente ajudou a atrair pessoas do Brasil todo pra lá. E a gente fez isso do nosso coração, a gente tava numa água nojenta, com gente morta, com cachorro morto, e a gente tava lá pra salvar vidas, e a gente fez isso. E só pra finalizar, graças a Deus eu tenho meus patrocinadores, porque graças a eles eu tenho dinheiro, e eu pude botar meu equipamento em risco, e se precisasse comprar outro. Eu pude ajudar várias pessoas lá, né, eu pude ajudar no hospital de campanha que tão fazendo, veterinário, pros animais que tão sendo resgatados, eu pude ajudar eles. Eu pude ajudar várias outras entidades. Hoje, por exemplo, enquanto eu tava vindo pro Rio de Janeiro, uma carreta de água com 35 mil latas tá chegando lá hoje, da marca que eu sou sócio, a Mamba Water. E eu tenho muito orgulho que a gente tem o Mamba Water Project, que é levar água potável pros lugares que tão sem acesso à água potável, como a estação de tratamento que a gente fez no interior do Ceará. Então, assim, eu não quero nada pra mim. Pra mim, eu quero através do meu trabalho, que é pegar onda gigante. O resto, qual puder dividir com os outros, eu quero, porque essa é a minha essência. Tamo junto.